A Bárbara já é uma coletiva do Toto Pós-Toto. A minha parte dela é rir dentro da minha mãe. Só que eu tô com a gente com o Toto aí, mano, de cima. É, feito. A Bárbara já é uma coletiva do Toto. 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 A Bárbara já é uma coletiva do Toto.